Sobre o Stock Option, você recomendou, eu li o documento sobre contratações, sobre o CapEx, sobre você comentar ali, e tá dizendo ali que 50% pra você e 49% disponível pra funcionar em Stock. Isso é pra poder manter as pessoas que são o High Level Motivo, tipo, você colocou aquele cara, você está com muito, em vez de ele abrir outra unidade ou ele continuar com o tipo, você segue. Tem vários motivos para existir isso, tá ligado? A base disso, quando eu inventei esse negócio, é que eu nunca quis trabalhar pros outros, então eu não consigo convencer as pessoas a trabalhar pra mim. Eu quis criar uma empresa onde eu gostaria de trabalhar, não queria trabalhar pra ninguém, então eu trabalharia numa empresa que eu também pudesse, de alguma maneira, ser dono dela. Então essa é a base da lógica. E aí eu penso, cara, porra, o cara se destacou, o cara é muito bom, por que diabos ele não vai virar franqueado? Ele vai ficar também pra ti. Pô, porque trabalhar pra ti tem que ser tão bom quanto ser franqueado. O que significa ser franqueado? Você quer ter uma remuneração X, mas também tem equity. Como é que tu pode remunerar o cara em equity também? Pô, dá uma participação pro cara, aí ele vai contribuir para a valorização desse negócio, porque também é bom pra ele. Então ele fica todo coberto, teu negócio cobre todas as necessidades da vida dele. Então esse é o motivo. Aí quem eu vou escolher dar sociedade? Pô, vou escolher quem se torna indispensável. Aí como que eu avalio se a pessoa se tornou dispensável? Aí tem os critérios pra isso. Então esse é o racional, entendeu? Não é pra bonito, entendeu? Tem um ano que a pessoa tem que se trocar. É, tipo um ano, pelo menos um ano pra, meu, um ano é muito pouco tempo, aí ela fica apta nesse critério, aí tu avalia ela dentro dos seus peers, se ela foi a melhor, aí tu pode dar mais um período de vesting ou dar à sociedade imediatamente, depende do momento. Tudo vai depender da circunstância do contexto. Tipo, quando o Daniel se tornou sócio, a primeira vez não tinha contrato, a gente sabia que era Stock Ops, um vesting. Eu falei, meu, me dá um computador aí, eu te dou deve-se na empresa, tá ligado? A gente foi assim. Música Música Se inscreva. Se inscreva.